Olá, meu nome é Renzo Nutitelli e seja muito bem-vindo ao Desafio Dev Pro, onde eu vou te ensinar Python em 14 dias com exercícios práticos e muita mão na massa. Mas o que é esse desafio? Durante esses 14 dias eu vou te enviar uma videoaula com a resolução de um exercício prático com um pouco de teoria. Mas eu também vou te passar uma lição de casa, porque é como eu sempre digo para os meus alunos, o conhecimento em programação entra pelos dedos, não adianta apenas ver e ouvir uma videoaula. Para saber mais sobre o desafio, se inscreva no link que eu deixei aqui na descrição e você vai poder conferir todos os detalhes que eu passei lá na primeira aula, no primeiro dia de desafio. Então, hoje nós vamos resolver o primeiro exercício da sessão de exercícios com funções da lista de exercícios da Python Brasil. Faça um programa para imprimir aqui, você vai receber um N informado pelo usuário e aí nós vamos ter que escrever uma função que receba um valor N inteiro e imprima até a enésima linha de acordo com essa lógica aqui. Então, se você colocar o número 2, ele vai ter que imprimir na primeira linha apenas o número 1. Na segunda linha, ele vai imprimir o 2 duas vezes e temos aqui separando os números 3 espaços. A mesma coisa aqui com o número 3, só que ele vai ser impresso 3 vezes com espaços aqui ao seu final. Então, antes de mais nada, nós precisamos entender como é que eu crio funções em Python. Até agora, nós utilizamos algumas funções, como a função min e a função máximo. Mas você consegue criar as suas próprias funções. Como que você faz isso? Primeiramente, você vai utilizar a palavra reservada chamada def, de definição. Depois disso, você vai dar um nome para a sua função. Por exemplo, imprimir triângulo de números. Depois que você termina o nome da sua função, você vai abrir parênteses e você tem a opção de colocar vários parâmetros aqui separados por vírgula. Como no enunciado ele pediu uma função com apenas um parâmetro, eu vou determinar aqui o parâmetro N. Inclusive, no Python novo, você consegue dar uma pista para o usuário da sua função sobre o tipo esperado de N. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui dois pontos e eu espero um valor inteiro. Feito isso, depois da minha listagem de parâmetros, você vai fechar os parênteses e vai determinar o início da função com dois pontos. Muito parecido com o que fizemos no desvio condicional e também no for. Ou seja, todas as linhas de código que estiverem indentadas depois dos dois pontos finais de uma função, pertencerão ao que nós chamamos de corpo da função ou escopo da função. Ou seja, você só vai executar essas linhas em algumas condições. Para a gente testar, eu vou colocar aqui o print, colocando aqui, por exemplo, o número 1 por enquanto. Então, como que eu executo uma função? Olha, se eu executar esse bloco de código, veja que não apareceu nada. Por quê? Porque esta função só foi criada, mas ela nunca foi executada. Inclusive, eu vou trocar aqui e na realidade eu vou colocar o parâmetro N aqui para você entender como acontece a passagem de parâmetros aqui. Eu vou executar esta função de imprimir um triângulo de número duas vezes. Uma primeira vez com o número 1 e depois uma segunda vez com o número 2. Eu vou até colocar aqui, olha, print. Vou escrever aqui, triângulo com 1 e aí aqui embaixo eu vou determinar que é o triângulo com 2. E aí deixa eu mudar aqui o parâmetro e colocar o número 2. Vamos então executar este programa e veja, triângulo com 1 foi passado 1 como parâmetro e, portanto, ele imprimiu este valor do parâmetro aqui. Como eu passei o 1, o parâmetro N vai ter o valor de 1 durante a execução desta linha aqui. Já nesta outra linha mais embaixo, o N vai ter o valor de 2 durante esta execução e, portanto, ele imprime aqui o número 2. Ou seja, agora eu consigo criar componentes de mais alto nível dentro do programa que eu posso reutilizar com a criação das minhas funções. Ou seja, agora nós precisamos realmente implementar o exercício, que é imprimir este triângulo aqui. Inicialmente, o que eu preciso é criar uma linha para cada um desses números aqui. Então, 1 na primeira, 2 na segunda, 3 na terceira e assim por diante. Como eu faço isso? Com o nosso bom e velho for. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, for e in range. Só que lembrando, o range ele começa em 0. Então, eu vou querer começar do número 1. E aí eu vou querer ir até qual número? Até o número N. Só que lembre-se que o intervalo em Python aqui no final ele é aberto. Ou seja, ele não inclui o N. E como aqui no caso, quando eu coloco 1, eu quero obter o resultado de número 1, eu vou somar então uma unidade aqui ao final deste range. Feito isso, nós vamos imprimir aqui então o nosso I. que é o nosso elemento que vai variar aqui. Vamos executar o nosso programa. E olha lá, aqui eu imprimi uma linha com 1. E aqui eu imprimi uma linha com 1 e uma linha com 2. O que está faltando agora aqui é resolver o problema das minhas linhas. Eu vou até incluir aqui o caso de número 3 para isso ficar bem explícito. E a gente poder ver se o nosso programa estará funcionando. Vamos executar aqui. Então, qual que é o problema? Em cada uma das linhas maiores que 1, aqui eu precisava imprimir o 2, 3 espaços e depois o 2 novamente. Então, o que eu preciso aqui na hora do print é, além de eu criar uma nova linha com este for aqui, para cada um desses números eu tenho que iterar de acordo com o número I. Então, se eu tenho que iterar de acordo com o número I, eu vou fazer o seguinte, olha. Para um número qualquer que não me interessa, eu não vou usar essa variável, em range, pode começar em 0, indo até I. Então, pensa aqui. Na primeira vez, eu vou ter o número 1. Para este range aqui, ele vai ser executado uma vez. Quando o I for o 2, este range aqui será executado duas vezes. Ou seja, eu vou imprimir aqui de acordo com o número de vezes do I. Vamos executar este código aqui e veja que mais ou menos fez o que a gente queria. Quando você tem esse tipo de chamado aqui do print, na realidade o que ele está fazendo é imprimindo um carácter especial de pular linha. Eu vou te mostrar aqui como isso funciona. Por exemplo, eu vou aqui agora, depois do triângulo 1, eu vou colocar assim, print, e aí eu vou imprimir um carácter especial utilizando contra barra e N. Este contra barra N é um carácter especial porque é o carácter que indica, olha, justamente o pular linha. Então o print, na realidade, quando você o chama, você está indiretamente chamando o carácter final, o carácter end de contra barra N. Eu vou ser explícito aqui e eu vou colocar assim, olha, end igual ao contra barra N. Vou executar o meu programa e veja que eu tenho aquele mesmo resultado. Ou seja, aqui eu posso alterar qual é este carácter end que eu quero imprimir. No caso, como eu não quero pular linha, eu não vou colocar carácter nenhum, ou seja, a string vazia. Veja o resultado. E aí, que maravilha, eu não pulei linha. Só que tem um detalhe, quando eu termino de imprimir esta linha aqui, eu preciso sim pular linha. Então o que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou fazer ao final do for, eu vou pular uma linha aqui, ou seja, vou colocar o próprio carácter vazio, que ele vai colocar já o contra barra N para mim, e aí veja o resultado, ele volta mais ou menos com o que eu queria. Ele já está imprimindo todos os números, está faltando apenas o meu programa incluir aqui três espaços ao seu final. Para fazer isso, eu posso fazer o seguinte, já vou colocar os três espaços aqui como end, porque aí, ao final da impressão de um número, ele já dá os três espaços. Vamos ver o resultado? Olha lá. Um, um, dois, com três espaços, mais o dois. E a mesma coisa aqui embaixo. Então assim, eu tenho a resolução do meu exercício de função. Como lição de casa, você vai resolver o exercício de número dois, que é muito parecido, só que em vez de imprimir os números sempre aqui repetidos na segunda linha, você vai começar a contagem de um, indo até o valor de N em cada linha. E no desafio de amanhã, nós já vamos passar para uma outra parte da nossa sessão de lista de exercícios. Nós vamos entrar na sessão de exercícios com strings, onde vamos resolver o exercício de número um. Então, esse era o desafio do dia de hoje, o nosso oitavo desafio. E se você ainda não se inscreveu no desafio DevPro, clique no link que eu deixei aqui na descrição. E aí eu vou te enviar todos os vídeos de todos os desafios, incluindo também vídeos das correções das nossas lições de casa. Então te vejo amanhã para o próximo desafio.